Em Traipu, o projeto inovador tem resultados promissores com adaptação no cultivo de maçãs para o clima quente. O cultivo de maçã é mais comum nas regiões mais frias do Brasil, mas em Alacoas, um projeto inovador adapta o cultivo do fruto para o clima quente. No município de Traipu, a gente está conhecendo aqui algumas propostas inovadoras, alguns estudos, experimentos. A gente tem aqui uma área de uva, vimos que também tem uma área de plantio de pera e aqui, apresenta para a gente, Paulo, a gente não conhece não, que planta é essa? Bom, aqui nós temos essa área de macieira, então é uma área que foi implementada também no mesmo período da uva e da pera. Nós tivemos uns problemas aqui no início devido ao tipo de solo e a aplicação de produtos para inibir o crescimento dessas plantas. Então, travou muito as plantas, que aqui é um solo pesado. O efeito residual desses produtos é muito mais persistente do que num solo arenoso. E com isso, na primeira produção, que deveria ser uma produção boa, uma produção grande de maçã, o que aconteceu? O botão de flor travou também, ele não desenvolveu bem e com isso não teve uma boa floração e não teve uma boa frutificação. O projeto está em fase de teste na fazenda Asa Branca, em Traipu, no Agreste de Alagoas. O ciclo da macieira dura em média sete meses. O pesquisador da Embrapa, Paulo Roberto, explica as etapas do cultivo. Então, o ideal é que nós tivéssemos os ramos mais curtos para formar os botões, tanto na parte do ramo, quanto também na parte apical. Mas devido ao vigor, então elas cresceram um pouquinho mais e a gente tem que esperar um pouco mais para começar esse processo de desfolha dessas plantas e indução da floração. Então, é aplicado um produto e esse produto é um produto dessecante que queima todas as folhas e todas elas caem. Depois que essas plantas, que essas folhas caem, então a gente vem com outro produto, faz uma aplicação e com isso começa a induzir o processo de floração. E aí tem a frutificação, tem que fazer as fertilizações e consequentemente fazer a produção de frutos. Aqui você vê, são os botões mais adiantados, aí você tem um frutinho aqui e tem saindo flor aqui. Mas tudo isso aqui são já botões de flor para fazer uma produção, tá vendo? Olha, como está isso, que beleza de botão, tá vendo? Então aqui, aparentemente, a gente vai precisar de alguns ajustes, mas assim, é promissor. É. Aqui, você pode ver nesse raminho aqui, aqui aparece um pouquinho de deficiência de zinco e também ainda efeito residual do produto que foi aplicado para inibir o crescimento dessa planta. Então é preciso a gente... Hoje, no manejo de uma planta dessa, a gente já sabe que as doses de pacobutazol que a gente usa aqui, do inibidor de crescimento, já não necessita usar as doses que nós usamos dessa outra vez. Doses menores terão um efeito melhor. Isso é uma safra anual? Então, nós podemos trabalhar duas safras por ano na maçã, mas como o Brasil produz muita maçã, então a gente prefere fazer a produção de maçã na região Nordeste, nesses trabalhos que nós conduzimos, mas no segundo semestre, quando as maçãs nacionais já estão com câmara fria, com mais de oito meses de câmara fria, então o fruto perde a consistência, perde a suculência e você conseguindo colher naquele período, colocar no mercado naquele período, você consegue preços muito mais elevados. Então o Brasil produz muita maçã, mas já do segundo semestre em diante, já é uma maçã com muito tempo de câmara fria. Então é uma maçã que não tem... É uma oportunidade para o Nordeste, para essa nossa região? Exatamente, não tem a mesma qualidade. O desafio de produzir o fruto no Nordeste já apresenta bons resultados. Nos experimentos que nós conduzimos em Petrolina, na Chapada Diamantina, na Serra da Ibiapaba, no Ceará, nós conseguimos já uma produção no primeiro ano. Então, no primeiro ano, a planta bem conduzida, uma planta que se nós não tivéssemos tido esse problema aqui de travamento das plantas, é possível conseguir oito toneladas por hectare de maçã no primeiro ano. Que normalmente, nas regiões sul e sudeste, onde essa planta é cultivada, eles só vão ter produção a partir do terceiro ano. E aqui a gente consegue antecipar muita produção. A partir do segundo ano, você já pode ir a vinte toneladas por hectare. E a partir do terceiro ano, é possível chegar até a quarenta toneladas por hectare.